Quem assistiu a série da Netflix Sense8, ou Sense8, como eu preferi chamar, vai entender perfeitamente o que vou falar nesse vídeo. Hoje, iremos falar sobre a ressonância língua. A ressonância língua é a capacidade dos mamíferos de entrar em sintonia com as manifestações internas dos outros. É a capacidade de sentir e até mesmo entender o que o outro sente. É um fenômeno que podemos dizer físico, anatômico, psicológico, mas também é um fenômeno espiritual. A ressonância língua facilita a leitura das emoções das pessoas que nos cercam, de modo que intensificamos nossas sensibilidades e percepções aos sentimentos e emoções das pessoas que estão em contato conosco. É uma capacidade não verbal que permite a adaptabilidade do nosso comportamento, sem ferir ou agredir as emoções das pessoas que nos rodeiam. Esse processo acontece quando ficamos face a face e olhando para os olhos das outras pessoas como se fosse amor à primeira vista. Outros exemplos que podemos dar sobre a ressonância língua é o que sentimos como um frio na barriga, quando o coração acelera e não temos como controlar. As mães e os pais sentem quando necessitam acordar de madrugada para aquietar seus filhos. Quando os olhos dos pais encontram os olhos dos bebês que choram e do nada vão aquietando, isso é a ressonância língua. Diferente dos animais, como por exemplo a tartaruga que coloca a cabeça e os membros dentro do casco, os seres humanos são sociáveis e a todo momento estão exercitando a ressonância límbica, pois a cada contato visual ou sensitivo estamos liberando esse processo em nossas vidas. Essa sintonia, se assim podemos chamar, permite uma regulagem das nossas manifestações emocionais e é fundamental para o início e manutenção dos nossos relacionamentos. A ressonância límbica é um processo cérebro-emoção, razão e emoção, com desdobramentos físicos e mentais imediatos. A troca entre as pessoas acontece em milésimos de segundos. É um olhar, um toque, um gesto, uma sensação e pronto. Estamos conectados no processo de ressonância límbica. E isso é algo maravilhoso, afeta o batimento cardíaco, a regulação hormonal, as funções imunológicas e todas as características do sono. Todos os estágios do sono, inclusive o sono que é chamado de REM. Quanto mais exercitamos a ressonância límbica, mais demonstra que estamos apaixonados pelas pessoas e principalmente por nós mesmos. Já a baixa ressonância límbica é a causadora das barreiras entre as pessoas. E o afastamento de si mesmo e dos outros em nossa vida. O engraçado disso tudo é que quando somos crianças, quando somos bebês, existe dentro de nós uma busca incessante pelo processo de ressonância límbica, ou seja, pelos nossos pais. Pois acredita-se que por não conhecer ainda o mundo exterior e suas possibilidades, vivemos apegados aos pais. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoa e aprendizado da conservação e prazeres da vida. Porém, quando iniciamos o processo de independência e diminuímos a dependência dos pais ou dos nossos cuidadores, perderemos parte desse processo fisiológico e espiritual de ressonância límbica. O afastamento do processo da ressonância límbica pode ser o causador das dores profundas, que é o que chamamos de dores da alma, e consequentemente produzir traços de depressão e ansiedade. Pois quando ficamos sem olhar para as pessoas e perdemos a sensibilidade das questões da vida, corremos o risco de desviar do caminho normal da vida. Dessa forma, ficamos mal-humorados, tristes, angustiados e desenvolvemos doenças psicossomáticas. Já quando estamos buscando, seja de forma consciente ou inconsciente, o processo da ressonância límbica, podemos desenvolver o bom humor, dando cores às lembranças da vida, criando possibilidades para as questões da vida, abrindo enfim um mundo de oportunidades, verificando as percepções de si mesmo e dos outros. Diminuindo os julgamentos e aumentando o carinho com as outras pessoas. Criando assim um desejo de independência e mutualidade, gerando o desejo intrínseco de viver em comunidade e comunhão com as pessoas. Claro que com o andar das redes sociais, perdemos um pouco desse processo, pois hoje estamos vivendo um novo tempo e precisamos nos adaptar a essas realidades. Pois eu próprio não acredito que o mundo vai voltar, mas que seremos cada vez mais consumidos pela tecnologia e informações digitais. Então, torna-se fundamental nutrir as amizades e os relacionamentos familiares. A ressonância límbica é um processo maravilhoso que podemos retomar dentro de nós mesmos e, quem sabe, aprender a cada dia com as pessoas que nos rodeiam. Que a sensibilidade e as emoções são passadas de pessoa para pessoa. E que somos um todo dentro de tudo e não podemos viver de uma forma isolada, mas em coletividade, harmonia e amor. Nós somos muito mais do que razão. Somos de uma forma infinita, muito mais do que imaginamos. Pois quem nos criou, nos deu algo muito maior e não temos a menor noção, a menor ideia disso. Cada pessoa tem em si uma fagulha divina e que pode acelerar em si mesmo a tantas fagulhas que conseguir. Todas as mudanças estão dentro de nós. Todos nós podemos viver esse processo chamado ressonância límbica. O que é ressonância límbica? E como os líderes podem usá-la? Alguns anos atrás, Thomas Lebes e Richard Lennon escreveu um livro detalhado sobre as emoções humanas, chamado A Teoria Geral do Amor, usando pesquisas sobre o cérebro na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Nesse livro, eles apresentaram e explicaram o termo da ressonância límbica. Dois mamíferos se tornam sintonizados com estados internos um do outro. Esse é um processo inconsciente e interno, que eles dizem ser a porta para a conexão comunitária. De acordo com o livro, de acordo com essa pesquisa, a ressonância límbica é vital para a interação e os relacionamentos pessoais. É o processo físico e mental que fornece aos indivíduos um senso de compatibilidade com uma pessoa ou sequestro emocional quando com outra pessoa. Segundo eles, as emoções são contagiosas. Nós o pegamos e as espalhamos. Isso significa que, quando estamos com outras pessoas, as medidas físicas, como frequência cardíaca, respiração e pressão arterial, mudam para corresponder aos da outra pessoa, principalmente quando olhamos nos olhos dela. A implicação prática dessa formação é que, ao aprender a monitorar nossas próprias emoções e sentir as mudanças emocionais nas outras pessoas, é possível reconhecer o que as pessoas estão sentindo. E, ao aprender a navegar e gerenciar nossas próprias emoções, influenciamos as emoções dos outros. Essas informações são críticas para líderes que desejam fortalecer conexões emocionais. É uma chave para a liderança afetiva. As práticas de liderança que eu vou citar a seguir ajudam os líderes a desenvolver conexões emocionais mais fortes e a fazer um uso positivo da ressonância límbica. São habilidades que você pode usar ao trabalhar para influenciar outras pessoas. Aprenda a monitorar suas próprias emoções quando estiver com outras pessoas. O que você está experimentando? Está vindo de você ou está vindo da outra pessoa? Esteja mentalmente presente e emocionalmente disponível para que os outros se sintam emocionalmente conectados a você. Faça uma barredura emocional antes, durante e depois dos eventos que podem desencadear reações emocionais para prevenir seu próprio sequestro emocional e para transmitir a atitude emocional que você deseja transmitir. Antes de apresentar tópicos importantes ou possivelmente carregados de emoções, considere quais emoções você deseja comunicar e pratique entrar no corpo que as transmitirá. Para ser melhor ouvinte, reconheça as emoções e o corpo do falante, ambos dando pistas sobre as perspectivas do falante. Que emoções vem à tona? Que impressões vem à mente? Discuta e promova a saúde emocional. Conscientize as pessoas sobre as emoções e ajude-as a aprender reações emocionais positivas. Crie um clima emocional saudável. Desenvolva um plano específico para promover uma cultura emocionalmente saudável e produtiva. Promova e implemente esse plano. Tome consciência da importância da leveza na interação. As pessoas gostam de estar perto da leveza, porque ela, como todas as outras emoções, é contagiosa. Daniel Gullerman disse, O riso pode ser a distância mais curta entre dois cérebros. Uma disseminação infecciosa imparável que cria um vínculo social instantâneo. Use e aproveite. Praticar essas habilidades ajuda os líderes a fazer conexão com os funcionários, colegas, amigos e até mesmo familiares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho